Olá! Atualmente, 57% da população brasileira adulta está acima do peso ideal e cerca de 21% dessas pessoas são obesas. A má alimentação e o consumo de produtos ultraprocessados são os grandes vilões. O que fazer para ter uma alimentação mais saudável e sustentável? O combate à obesidade é o tema do NBR Entrevista Especial de hoje. Para falar sobre o assunto, convidamos Leonor Pacheco, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Olá, Leonor! Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Olá, Lilian! Agradeço. É um problema muito importante, a gente precisa falar sobre obesidade mesmo. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde alertam para a ingestão de uma grande quantidade de ingredientes artificiais presentes nos alimentos industrializados. É o que vamos ver no vídeo a seguir. Alimento é vida. Mas será que nós sabemos o que estamos comendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de sódico, sulfato de zinco, emulsificante lecitina de soja. Preste atenção! Esses são ingredientes artificiais consumidos diariamente por adultos e crianças em todo o país. E que tal um copo de achocolatado? Amido modificado? Soro de leite em pó reconstituído? Celulose microcristalina? Carboximeticelulose sódica? Citrato de sódio? Isso será mesmo saudável? Muitos alimentos processados que parecem ser saudáveis estão compostos de ingredientes artificiais que fazem mal à sua saúde. Para ter uma alimentação saudável, sempre que possível, escolha alimentos in natura. Como frutas, verduras, hortaliças... Isso é comida de verdade, não artificial. Mas é claro que nem sempre a correria do dia a dia nos permite tempo para preparar e consumir alimentos frescos diariamente. Quando tiver pouco tempo, prefira alimentos minimamente processados, que são mais próximos da forma natural. Quando for consumir alimentos processados, escolha os que contenham ingredientes culinários que você conhece. Bom, professora, por que a obesidade é considerada uma doença? Porque ela causa uma série de problemas de saúde. A obesidade em si, sobretudo quando ela chega ao nível da obesidade mórbida. E a obesidade também aumenta a propensão para ter uma série de doenças. Um indivíduo, ele é normal, tem um peso normal. Quando ele tem um índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura em metros ao quadrado, até 30, de 25 a 30 seria considerado já sobrepeso. Acima de 30 do índice de massa corporal, a gente tem a obesidade. Acima de 40, a obesidade mórbida. E hoje em dia, até acima de 50, a gente já classifica algumas pessoas como super obesas. O problema vem aumentando no Brasil. Houve uma época em que as pessoas obesas, elas não tinham um tratamento adequado para se recuperar. Quais foram os avanços da medicina nessa área? Na verdade, você levantou um bom problema. Porque se você observar quadros de artistas antigos, a obesidade era valorizada, o excesso de peso era valorizado. Hoje em dia, não. Já se sabe que o peso acima do índice de massa corporal, 25, ele traz problemas para a saúde. Então, existe uma série de tratamentos. Normalmente, o que se considera mais adequado é uma abordagem multidisciplinar. O indivíduo tem que reaprender a se alimentar adequadamente. Então, há um tratamento dietético, um tratamento médico também, das doenças que possam estar junto. Um tratamento de atividade física. Então, nisso entra de maneira muito importante o educador físico. E também um apoio psicológico. Então, esse tratamento integrado, ele dá resultados em relação à obesidade. Agora, professora, uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que é tão difícil emagrecer e tão fácil engordar? Bem, nós estamos vivendo uma sociedade que a gente pode dizer que é um ambiente obesogênico. Com vários fatores facilitando a questão da obesidade. Primeiro, esse ponto que nós mostramos no vídeo, que foi mostrado no vídeo. Os alimentos industrializados com uma quantidade enorme de ingredientes que a gente não vê e não percebe. Que, por exemplo, numa garrafa de refrigerante, se toma quase meio copo de açúcar. Vários biscoitos, biscoitos recheados, eles têm uma quantidade enorme de gordura, de açúcar. Então, são nutrientes que vão ficar em excesso e a gente acaba engordando. Além desse fator dietético, temos também a ociosidade, né? Então, hoje em dia, não se caminha, se anda de carro, usa-se controle remoto para tudo, né? Videogames. Então, a atividade física, enquanto crianças brincavam subindo em árvore, hoje em dia, a gente vê obesidade já nas crianças por conta disso também, porque estão mais sedentados. Então, essa seria uma das causas da obesidade? Isso, as causas são essas. É o desequilíbrio, a causa que se aceita é essa. O desequilíbrio entre a quantidade de calorias que você ingere e a quantidade de gasto calórico nas atividades do dia a dia. Agora, professora, quais seriam as consequências mais comuns nas pessoas que estão obesas? Nós temos uma preocupação muito grande, porque a obesidade está iniciando no Brasil já nas crianças. Crianças abaixo de 7 anos e crianças escolares também de 7 a 15 anos, já temos observado a obesidade e também nos adultos. Um dos problemas é o seguinte, a obesidade, quando se instala na infância, ela é muito mais difícil de tratar na idade adulta. Então, nós devemos prevenir realmente nessa fase. Mas em qualquer fase da vida, inclusive em crianças pequenas, nós já temos observado. Aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, diabetes. Então, em crianças abaixo dos 10 anos, nós já temos esses problemas. E esses problemas, se forem ao longo da vida, eles vão reduzir a qualidade de vida e até mesmo a longevidade. Nos Estados Unidos, onde a obesidade mórbida já alcança 5% da população, foi observada uma redução nos anos de vida da população americana que se atribui à obesidade. Nós não podemos chegar nesse ponto, não é? Então, tem que estar atento também aos hábitos alimentares das famílias, né? Com certeza. Os hábitos da criança, eles se formam no seio da família. Então, é importantíssima a opção de alimentos saudáveis. E, normalmente, se a gente quiser dar um recado simples para a população, são alimentos que você prepara em casa, certo? Alimentos que você compra na feira e prepara. Que não são com tantos ingredientes desconhecidos como nós colocamos ali. Então, alguém vai me dizer, ah, mas eu trabalho fora, como é que eu faço? Bem, eu na minha casa, eu me preparo com antecedência. Eu deixo comida preparada ao longo da semana. E outras opções que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum hoje em dia você encontrar os restaurantes aquilo. E aí, o restaurante aquilo, você pode fazer uma opção saudável, aquela alimentação foi preparada naquele dia mesmo, né? Agora, resta saber escolher. Porque eu também tenho visto algumas pessoas no restaurante aquilo, que é macarrão com feijão em cima, com farinha, com arroz, com batata. É uma combinação muito inadequada. Mas há opções saudáveis nesse tipo de restaurante. É importante você falar dos alimentos, né? Esses tipos de alimentos, porque a campanha dos Jogos Olímpicos está ressaltando justamente a alimentação saudável. Então, falando nisso, quais seriam esses alimentos? Não existe nenhum alimento que a gente pode dizer, este é o vilão da história. É a combinação de alimentos. Então, eu vou dizer, não, uma dieta para perda de peso, a pessoa não pode comer nunca mais um chocolate. Não é assim. O chocolate pode entrar com uma porção moderada. Mas os alimentos que a gente considera saudáveis e imprescindíveis na alimentação diária são as frutas, os legumes, as verduras frescas, né? Além da combinação de arroz e feijão, que é muito comum no Brasil, né? Uma opção de carne ou ovo, uma fonte de proteína. Então, isso seria uma alimentação saudável. Outro recado que a gente pode dar é que um prato saudável é um prato colorido. Então, se o seu prato só tiver macarrão, arroz e feijão, ele está com muito poucas cores, né? Se você acrescentar tomate, cenoura, abóbora, alguma coisa verde, né? Então, é um prato saudável quando ele é um prato colorido. Ainda mais numa sociedade em que cerca de 30% dos jovens consomem muito doce, né? Então, as campanhas educativas, elas são importantes, são necessárias e devem ser permanentes? Com certeza, né? Na América Latina como um todo, o consumo de açúcar é muito exagerado, né? É uma coisa que nós temos que iniciar já da infância, né? Por que fazer alimentação? Por exemplo, o que é correto? Uma criança nasce, até os seis meses de idade, ela deveria receber aleitamento materno exclusivo. Inclusive, nem precisa de água, nem chá. Recomendado só alimentação ao peito. Na época da alimentação do desmame, se você introduz alimentos muito açucarados, né? Fórmulas infantis, preparações com leite, com alimentos muito açucarados, a criança cria esse hábito alimentar. Então, o ideal é você, já desde o início, evitar esses alimentos muito açucarados. No Brasil, em 2014, houve a publicação pelo Ministério da Saúde de uma portaria que regulamenta o cuidado, a linha de cuidado das pessoas com obesidade. E essa linha de cuidado passa pela prevenção, pela reeducação alimentar e chega até a cirurgia bariátrica, que é o que a gente quer evitar, né? Que é o, vamos dizer, o tratamento mais radical que existe. Em certos casos, ele é necessário, mas ele é uma agressão ao organismo de quem faz esse tipo de cirurgia. A obesidade, ela pode ser considerada genética? Ou seja, numa família em que os pais são obesos, os filhos também automaticamente serão obesos? Existe uma certa propensão genética, mas ela é muito rara. E, na verdade, quando a gente vê essas famílias obesas, a gente não pode separar o que é o genético e o que é o cultural comportamental. Então, as famílias de pais obesos, provavelmente, eles têm uma alimentação inadequada. Essa alimentação é servida também às crianças e nós já vamos ter crianças obesas também. Eu tenho observado, até na minha família, casais em que um dos esposos era obeso, em seguida o outro, que não tem nada de genético, fica obeso também. Por que seria isso? Provavelmente pela dieta que ambos começam a praticar, entendeu? E, professora, você acredita que a correria do dia a dia facilita a obesidade? Afinal, a gente não tem tempo, às vezes, de fazer a comida em casa, né? Então, tem que recorrer a restaurantes e nem sempre colocamos no prato uma alimentação balanceada. Realmente facilita? Certamente. O estresse é um fator para a obesidade também. É um tipo, um ciclo vicioso. O estresse pode dar uma propensão à obesidade e, ao mesmo tempo, a obesidade causa uma certa depressão. Então, os problemas psicológicos que estão associados à obesidade são muito importantes. Outra coisa importante é a imagem corporal que o indivíduo faz de si mesmo, né? Houve uma pesquisa recente aqui na Universidade de Brasília com mães e crianças escolares e a imagem que a mãe faz da criança nem sempre é a imagem correta. Parece uma imagem distorcida, tipo, forçando a criança a comer quando, na verdade, a criança estava com o peso normal, né? Então, essa questão da autoimagem também é muito importante. Leonor, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. A gente volta já, já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, hoje conversando com Leonor Pacheco, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a obesidade é uma das causas da doença. É o que vamos ver agora no vídeo da TV NBR e em um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Márcio precisou dar apenas um passo para ver sua vida mudar. Há 10 anos, o ex-analista de sistemas resolveu trocar o sofá pelas ruas. Calcei o tênis e fui para a rua. Dei a volta no quarteirão lá de casa de 3 quilômetros. Passei, fechei a boca, todo dia comendo filé de peito de frango, alface e arroz integral. Cortei aquelas porcarias todas de hambúrguer, refrigerante e perdi 28 quilos em 10 meses. Os tênis de corrida são hoje companheiros inseparáveis. Márcio é ultramaratonista e o novo estilo de vida rendeu até recordes mundiais. Ele é o corredor que ficou mais tempo numa esteira, 7 dias. Ele andou o equivalente a mais de 820 quilômetros, parando para dormir por apenas 10 horas. Tem que dar o estalo e você querer. Na hora que dá aquele estalo e você bota na sua cabeça, você consegue qualquer coisa. Eu consegui e qualquer um pode conseguir, né? São histórias como a de Márcio que o Inca quer divulgar para estimular na população mudanças de hábito para enfrentar a obesidade. É que neste ano o Instituto escolheu falar sobre o excesso de peso como um dos fatores de risco relacionados ao aparecimento do câncer. A campanha Nós Podemos, Eu Posso conta com a mobilização coletiva e individual dos brasileiros. Enquanto na década de 70, cerca de 6% da população adulta do país era obesa, em 2013 esse número passou para 20%. A estimativa é que em 2016 a obesidade esteja diretamente relacionada ao surgimento de 15 mil novos casos de câncer. Para prevenir e combater a obesidade, o Inca recomenda fazer exercícios físicos regularmente e manter uma alimentação saudável. É importante que a população procure cada vez mais resgatar os hábitos antigos, né? Comer com a família, comer alimentos que são minimamente processados, né? O arroz, o feijão. Isso é muito importante porque a gente tem evidências também que o comer sozinho faz com que a gente coma alimentos não saudáveis e em maiores quantidades, o que favorece o ganho de peso. O problema de quem está acima do peso está em três letrinhas, IMC, índice de massa corporal. O IMC indica se o seu peso está proporcional à sua altura. É uma regra simples que a gente faz dividindo o peso pela altura ao quadrado, de modo que quando esta regra, este índice, ele é superior a 40 quilos por metro quadrado, a gente já classifica como sendo uma obesidade grave, uma obesidade severa. E se a gente levar em consideração a altura de 1,70m, vejam que até 70 quilos a gente se encontra nesta faixa de normalidade, que é o índice que vai de 20 a 25. Quando a gente ultrapassa o índice de 25, a gente entra na faixa do sobrepeso. Vejam que nesta altura de 1,70m, o sobrepeso já se atinge com um peso de 75. A partir de 90 quilos, a gente já se encontra no grau de obesidade. Quer dizer, índice acima de 30 é igual à obesidade. Acima de 40, a OMS da ONU considera como uma doença, desde 1991, a obesidade mórbida. Ponto. Nesta faixa, a gente dá também muita atenção à presença de doenças associadas à obesidade, como, por exemplo, a pressão alta, a diabetes. Então, são formas de doenças graves associadas à obesidade, onde a cirurgia bariátrica se propõe a tratar de uma maneira mais ampla. Professora, você poderia nos explicar qual é a relação entre câncer e obesidade? De fato, existe uma relação. Para cada tipo de câncer, pode ser que a causa molecular seja diferente. A gente não conhece bem as causas, mas o que se observa é que existe uma ocorrência muito maior de câncer em pacientes que têm obesidade. E outras doenças também que falaremos depois. No caso do câncer, por exemplo, entre os homens, o câncer de esôfago, o câncer do pâncreas, são mais de 10 tipos de câncer que ocorrem, pelo menos, o dobro em homens obesos comparado com homens não obesos. Nas mulheres, os cânceres do endométrio, o câncer de mama, o câncer do ovário, todos eles ocorrem mais em pacientes com obesidade comparado com pessoas do mesmo sexo sem obesidade. Como você citou aqui também, quais são esses outros tipos de doença que a obesidade provoca? Isso, doenças até mais comuns, como por exemplo, a obesidade, a hipertensão, a doença do coração que leva ao infarto, o acidente vascular cerebral. Todas essas doenças ocorrem mais em pacientes obesos. Para você ter uma ideia, o diabetes em homens é 6 vezes mais comum no homem obeso e nas mulheres é 12 vezes mais comum em mulheres obesas comparado com mulheres que têm peso normal. Em relação ao peso, acho que a gente precisa fazer um esclarecimento. Estamos falando, no caso da obesidade, do peso relativo a tecido de gordura, tecido adiposo. Nós podemos ter excesso de peso nos atletas, por exemplo, que vamos receber agora nas Olimpíadas. Então, os atletas de esportes como o halterofilismo, outros esportes que desenvolvem muita massa muscular, eles podem ter um excesso de peso, mas aí é um excesso de massa muscular. Então, a gente tem que diferenciar o excesso de peso da obesidade, ele se deve ao acúmulo de gordura nos órgãos internos e também logo abaixo da pele. A gente nem vê, mas essa obesidade abdominal que se instala dentro do nosso abdômen é uma das que causa mais risco para doenças. O Sistema Único de Saúde oferece a cirurgia de redução do estômago para os portadores da obesidade, mas essa é uma última opção de tratamento? Ela é considerada a última opção, Lilian, porque na verdade você está causando uma desnutrição controlada. Às vezes ela só foge do controle, os pacientes podem morrer depois de uma cirurgia bariátrica. Então, ela é uma cirurgia de alto risco. Ela só é indicada nos casos que o risco de ser obeso é tão grande que é melhor fazer a cirurgia e correr os riscos da cirurgia. O SUS só recomenda a cirurgia acima do índice de massa corporal de 40, no caso de obesidade mórbida, ou acima de 35 se tiver ao mesmo tempo uma doença grave, como por exemplo diabetes, e o índice de massa corporal acima de 35. Então, nesses casos, o SUS cobre a cirurgia. Mas foi muito importante essa portaria que foi criada em 2014, porque ela determina que um serviço do SUS não pode fazer só a cirurgia. Ele tem que ter todo o trabalho preventivo, vai ter que tentar que esse paciente tenha um emagrecimento por outros tratamentos antes de chegar na cirurgia, entendeu? Então, não é só um serviço de cirurgia. É um trabalho multiprofissional que é oferecido ao paciente, e se ele realmente não emagrecer, aí ele seria um candidato para a cirurgia. E é um custo muito alto para o Estado esse tipo de cirurgia? A cirurgia em si não é um custo tão alto. Agora, o problema é que esse paciente nunca vai ter alta. É o pós, né? É o pós-operatório, ele tem que ser seguido à risca. Inclusive, se a pessoa não segue, é o caso que eu disse, pode ir a óbito, porque você vai ter uma desnutrição, porque você, ao reduzir a capacidade de absorção intestinal e do estômago, por exemplo, você está causando uma desnutrição. Então, ela nunca tem alta, esse paciente, né? Ele tem que estar sempre com suplementação de vitaminas, com acompanhamento médico e também acompanhamento psicológico, porque temos visto alguns casos de obesos mórbidos que fazem a cirurgia e aí, tipo, o estômago fica muito pequeno. A pessoa se sente mal se comer muito. Mas o que ela passa a fazer? Comer leite condensado, bater um McDonald's no liquidificador e comer. Então, ela começa a comer alimentos muito calóricos e acaba voltando. Voltando até aquele mesmo peso que tinha antes. São vários. É fundamental você falar desse apoio psicológico, né? Será que as pessoas acreditam que é possível fazer esse tratamento sem o auxílio médico? É possível, será, você se tratar da obesidade sem esse acompanhamento médico? É possível se você tiver um acompanhamento do nutricionista, da educação física e da psicologia, como eu disse, né? É claro que se a pessoa já tiver patologias, não vai ser o nutricionista que vai tratar. Então, ela deveria ter esse acompanhamento médico. Mas, em princípio, nós temos visto várias pessoas que fazem dieta e que aumentam a sua atividade física e quando necessitam também tem um acompanhamento psicológico e conseguem perder peso. Então, a famosa dieta é suficiente para perder o peso? Dieta com educação física, com reeducação alimentar e também com apoio psicológico, se for necessário. Muitas pessoas têm a ideia de que só cirurgia é capaz de salvar, né, Leonor? Você tem alguma experiência com relação à não cirurgia? Sim, eu tenho, posso até relatar. Eu mesma estava com excesso de peso, eu fui a uma clínica e, de fato, eu acho que funcionou muito bem. Eu perdi o peso que eu queria e eu vi pessoas que eu fiquei muito espantada, Lilian, porque chegaram a perder 70 quilos, 91 quilos em dois anos de tratamento sem cirurgia. Então, é possível fazer, depende muito de força de vontade. Agora, o que ajudou muito também nessa clínica que eu vi é o sentido de um ajudar o outro, entendeu? A troca de experiências, de ser um mago profissional, como eles dizem. Você tem que sair, lembrar de levar sua comida, né, de fazer tudo aquilo, porque o ambiente lá fora, como eu falei, ele é obesogênico. Então, a gente tem que ser, tem que estar sempre atento, é ser doutor. Tem que estar sempre atento a ter opções saudáveis, né, a seguir a dieta, a tomar muita água, a fazer exercício físico. Então, é possível. Eu testemunhei, no mesmo período que eu perdi 20 quilos, as pessoas perderam 90 quilos. Então, foi uma coisa espantosa, realmente. E é importante isso, porque a gente vê que o tratamento, ele não é individual apenas, né? Ele é um tratamento, na verdade, coletivo. Não só o indivíduo que está obeso está se tratando, mas a família precisa estar integrada, os amigos, porque você vai sair, fazer passeios sociais, e se todo mundo não colaborar com a pessoa, acaba que ela está incorrendo no erro de comer novamente, além do necessário, não é? Você citou logo no início a Organização Pan-Americana da Saúde, e ela tem batido muito nesse ponto, que a gente precisa ter escolas saudáveis, a gente precisa ter cidades saudáveis, países saudáveis, em que você tem esse conjunto, não é? De situações que permitem que você faça mais exercício físico, sem correr o risco de ser assaltado na rua, não é? Que você tenha oportunidade de caminhar. Por exemplo, nas cantinas escolares, é preciso haver opções saudáveis para que as crianças façam essa escolha. É preciso a gente também regulamentar a propaganda de alimentos não saudáveis, porque se você incide essa propaganda sobre crianças muito pequenas, né? Que é o que está acontecendo, já há uma pesquisa da UNB mostrando que a propaganda de alimentos não saudáveis no horário que as crianças assistem televisão, ela é muito pesada, entendeu? Você está com um indivíduo que ele é vulnerável, ele está formando seus hábitos alimentares. Então a gente tem que fazer esse trabalho conjunto. Então o ideal realmente é prevenir, né? É possível reverter a obesidade com uma alimentação balanceada e uma vida saudável. É isso mesmo, Lilian. É possível reverter, as pessoas têm que ter força de vontade e... Vimos casos de muito sucesso, né? A questão também não é tão perder de peso, é perder e manter, Lilian. Mas é possível. Bom, Leonor, a gente que agradece. Muito obrigada pelas suas explicações aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade, estamos à disposição. Bem, outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista é só acessar nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto